A delegada revela. A mãe disse que foi a primeira vez que o filho foi agredido, mas a investigação apontou o contrário. Constatamos aqui na delegacia que já havia sim o boletim de ocorrência registrado pela avó. Essa criança teria sido agredida e que quem agrediu a criança tanto dessa vez como da outra vez teria sido o próprio pai. O boletim de ocorrência foi registrado em 2 de agosto, há pouco mais de um mês. Ao que tudo indica, as agressões da criança naquela data foram semelhantes às mais recentes. Ontem a criança estava bastante machucada com hematomas, com arranhões pelo corpo, pelo rosto. E nesse outro boletim de ocorrência registrado no início de agosto, a criança também apresentava várias marcas, várias lesões pelo corpo, pela face. Devido a essa somatória de fatos, a mãe também deve ser indiciada. Se for provado que ela tinha conhecimento, e muito provavelmente tinha, pelo que tudo indica, ela sabia que ele era o agressor. E deixando a criança ainda sob os cuidados desse agressor, ela pode responder sim por maus tratos. Já o autor, que seria o pai da criança, não foi localizado, mas vai ser indiciado pelo crime de lesão corporal dolosa, cuja pena pode chegar a 8 anos de prisão, dependendo da gravidade das lesões da criança. O pai tem 24 anos e é estudante universitário. O menino, de um ano e quatro meses, foi socorrido pela avó na segunda-feira. As agressões teriam ocorrido no domingo e a mãe não acionou a polícia. No momento do crime, só estavam na casa o pai e a criança, pois a mãe estava trabalhando. O bebê deve ficar com a avó. Ao que tudo indica, a avó ficaria com a criança, que foi inclusive a avó quem acionou a polícia na data de ontem e quem acionou a polícia também, da outra vez que a criança foi agredida. Se a filha minha não tem coragem de denunciar o marido porque gosta, porque está louca, sei lá o que ela sente por esse monstro, eu como avó, eu tive essa coragem de vir e fazer essa denúncia pela segunda vez.